Olá pessoal, estou aqui com o Fernando, que é um instrutor de voo. Fernando, como é que é? Qual a sensação que a gente sente em fazer esse voo panorâmico? Olha, a sensação é uma mistura de medo com liberdade. É uma mistura de tudo um pouco, né? Na verdade. Vai sentir medo, liberdade, sensação de poder gritar, se sentir mais perto de Deus. Além de estar vendo essa maravilha toda de cima. É verdade, é verdade. Eu vou criar coragem para fazer esse voo com você. Não sei o dia, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, estarei aqui novamente para a gente fazer um voo maravilhoso. Eu creio que eu vou chorar lá em cima, eu vou gritar, vou me emocionar, mas eu creio que vai valer a pena. Ó, estamos aqui esperando ansiosos para fazer o voo com você, certo? E a questão de perder tempo, a gente não conta muito tempo, que é um percurso. Mas geralmente é de 9 a 15 minutos, onde você pode levar o telefone para filmar, tirar foto. Pode levar uma câmera também, se você quiser. E o valor, ele no momento está custando 300 reais. Ok. Pode ser que daqui para frente dê uma pequena reajustada, certo? Porque no momento ele está custando 300 reais. Mas... É... Tem um chorinho nesse preço? Pode, pode negociar aqui, dar uma negociada. Olha aí, pessoal, está vendo aí? Que notícia boa, aqui tem um chorinho, né? Você que gosta desse tipo de esporte... E aí, pessoal, você gostou também do vídeo da palha, o acuíris também? Ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like e se inscreve no meu canal no Instagram. Ativa o sininho para as notificações. Você curtiu o vídeo dele? Um beijo! Legal!